Você tem todos os requisitos pra ser minha mulher Por ti o momento tem que aproveitar Então dá valor que tem várias no pé O pisão não tá faltando pra eu marchar Se não der valor é tchau, é tchau Vai voltar pro final da fila se quiser de novo o meu pau É tchau, é tchau, é tchau Vai voltar pro final da fila se quiser de novo o meu pau Se não der valor é tchau, é tchau Vai voltar pro final da fila se quiser de novo o meu pau É tchau, é tchau, é tchau Vai voltar pro final da fila se quiser de novo o meu pau Você tem todos os requisitos pra ser minha mulher Por ti o momento tem que aproveitar Então dá valor que tem várias no pé Opção não tá faltando pra eu marchar Se não der valor é tchau, é tchau Vai voltar pro final da fila se quiser de novo o meu pau É tchau, é tchau, é tchau Vai voltar pro final da fila se quiser de novo o meu pau Se não der valor é tchau, é tchau Vai voltar pro final da fila se quiser de novo o meu pau É tchau, é tchau, é tchau Vai voltar pro final da fila se quiser de novo o meu pau O meu pau Vai voltar pro final da fila se quiser de novo o meu pau Será que vai voltar pro final da fila se quiser de novo o meu prevalentista? Vai voltar pro final da fila se quiser de novo o teu Tchau, tchau